Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Ariane Fonseca, apresentadora do programa Temperando o Papo. Eu quero chamar você que está assistindo aí a TV Carioca a assistir também o Temperando o Papo. Vou estar no ar de segunda a sexta-feira às 13 horas e você é meu convidado especial.